Só comendo fisales. Está verde esse, filha. Filha, está verde. Bibi, está verde. Filhinha. Está comendo fisales verde. Mamãe vai te dar esse aqui. Esse aqui está bom. Quer ver? Toma. Esse aqui está bom. Esse está verde, filha. Toma. Esse aqui está madurinho. Esse não. Toma esse. Não, aqui. Tem que ser madurinho. Toma esse. Aqui. Joga fora o verde. Abre esse. Isso. Isso. Come. Aqui. Não. A folha não. Aqui. Está gostoso? Está bom? Está gostoso? Qual o nome da fruta? Fisales. Muito gostosa, não é? Essa está verde. Mamãe vai te dar uma amarelinha. Amarelinha. Toma. Toma. Isso. Muito bom. Come. Come. Não. O cabo não. A fruta. O cabo tira. Come. Não, filho. Esse está verde. Mamãe vai te dar outro amarelo. Está verde, filho. Toma. Olha o amarelo. Não, filha. Dá que a mamãe... Dá para a mamãe. Ó. Toma. Vem ver o papai. Vem. Vem. Vem ver o papai. Vamos lá pegar as vermelhinhas. Vem. Vem que você gosta, ó. Vem. Ali, ó. Vem pegar a framboesa. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó, fil. Tom. Está verde. Obrigada. Dá a mão. Vamos lavar a mão? Vamos lavar a mão? Vamos lavar a mão? Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.